É o que chamar Mas tive medo E quis salvar Meu coração Mas seu amor Sabe um segredo O medo pode matar O seu coração Água de beber 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 Camar Eu nunca fiz Uma coisa tão certa Entrei pra escola Do perdão A minha casa Vive aberta Abre todas as portas Do seu coração Água de beber 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 Eu sempre tive uma certeza Que somenteu desilusão E que o amor é uma tristeza Muita magoa demais para um coração Aguaji Bebe, Aguaji Bebe Camara Aguaji Bebe, Aguaji Bebe Camara Aguaji Bebe, Aguaji Bebe Camara Aguaji Bebe, Aguaji Be Camara Aguaji Be Camara Aguaji Be Camara Aguaji Be Camara Aguaji Be Camara